As investigações iniciaram pela Secretaria Estadual da Fazenda que identificou a fraude na emissão de notas fiscais sempre utilizando empresas físicas e de fachada A sonegação foi praticada por empresas do ramo do agronegócio que atuam na comercialização de grãos São empresas que não existem no mundo real, é apenas documental emitiam notas fiscais, destacavam o valor do imposto Esse valor do imposto é utilizado pela empresa que recebeu essa nota fiscal para reduzir o valor do CMS, para sonegar o valor do CMS da operação seguinte E é evidente que toda vez que isso acontece você retira recursos dos cofres públicos As investigações apontaram que só de janeiro de 2015 a novembro de 2017 o Estado deixou de arrecadar cerca de 70 milhões de reais No final, quem perde é a população porque perde cerca de 70 milhões que seriam utilizados na educação das crianças, na construção de novos hospitais investimentos em saúde, investimentos em segurança Então é preciso que a gente entenda que sempre que há uma sonegação a população do Estado é prejudicada E aí E aí E aí